Que temos dois, parceiro, essa voz Temos de dar-lhe, de dar-lhe, de conversar E está em campo, o grupo de todo o mundo Parceiro, parceiro, parceiro Enquanto é doido, é como atriba Parceiro, parceiro, parceiro É sal da raça, orgulho e grita Parceiro, parceiro, parceiro Doem a cada dia, da nossa alegria E nos glórias, parceiro E nos glórias, parceiro Vamos a passar, a felicitar, vamos a glórias, parceiro Parceiro, parceiro, parceiro É sal da raça, orgulho e grita Depressa, levar ao mundo, no mundo vazio Para que o mundo inteiro nos conheça Parques à bela, nesse mar sem fim Óbvio que não, óbvio que vai depressa Levar ao mundo, no mundo vazio Para que o mundo inteiro nos conheça Parceiro, parceiro, parceiro E nos glórias, parceiro Vai ser, parceiro Vai ser, parceiro É sal da raça, orgulho e grita Parceiro, parceiro, parceiro Durante a energia, a luz da energia, e a sua glória vencer, e a sua glória vencer, a nossa nação, a nossa vida, a nossa vitória vencer, 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 vencer. Foi uma pequena surpresa para esta gente, um abraço a todos os barzinistas, e agora uma dedicação muito especial, vai aqui uma canção da Pobla, tocada e cantada sempre por estes magníticas adeptas das senhoras, que é o Marcha do Alarriba para a Poblaí. Se quiserem podem fazer uma rodinha.